No comecinho dos 2000, o mundo da música tava respirando uma pancada de coisas ao mesmo tempo. No rap, por exemplo, você tinha ali o Tardo Black. Ali na tua vizinhança, em alguma garagem de alguma casa, tinha um bando de jovem com cabelinho arrepiado usando bermuda da recruta e balançando a bunda dançando um axé. Os famosos rebolosos. E no mundo do rock, o negócio tava pegando fogo também. Tínhamos o dito gothic metal. No power metal, o xamã fazia a cabeça da molecada que tinha nascido de 90 pra cá. O funcionário punk e hardcore de SP tava borbulhando. E os no metal louco tava fazendo a gente ir botar os meião tudo pra cima. É, foi uma fase de ouro. Até o Emo já começava a dar a sua cara no cenário BR. Daí em meio, a patota de bandas de pop rock e emo, que tomavam conta da programação da MTV, surgiu o Matanza. Uma banda que falava de arrumar treta em bar e tomar uns goró. É, esse era o Matanza. Uma gota de amargura em meio a melacuequice que existia naquele momento no mundo do rock. Os caras foram a sensação entre os barbudos barrigudos de bermuda camuflada do rolê. Os caras acabaram em 2018, se fragmentaram e aí surgiu no meio dessa quebra aí o Matanza Inc. em 2019. Daí o Jimmy foi lá e juntou outros caras e formou hoje o Matanza Ritual. Enfim, vamos entender essa miscelânea toda, essa bagunça de Matanza Inc., Matanza Ritual, o que é cada uma, o que aconteceu com os caras, se eles têm projetos paralelos. Vamos saber por onde eles andam. Mas antes, já começo com uma provocação pra vocês aí, de uma coisa que a gente sempre brincava e zoava aí com o pessoal que é fã do Matanza. A gente sempre dizia que o Matanza é a pite dos meninos. E aí, vocês concordam com essa afirmação? Comenta aqui embaixo. O Matanza soava muito com uma banda de cachaceiro sujo, perto do que se apresentava no cenário rock BR do começo dos 2000. Ou você era um emo de franjinha, ou um indie com um all-star desbotado. Ai, parba, mas for Gotten Boys, não é indie? Foda-se, irmão. Na época, a gente chamava tudo isso de indie. Quando a gente pensa no Matanza, logo vem à cabeça a imagem do barbudão Jimmy London e a sua voz rouca e grave. Mas também não tem como não lembrar desse enfadonho dia. Em igualdade, um a um no placar, Chelsea, cheio, olimpique do Marcelo. E saíram, olha, saíram com a discórdia semeada, os nervos à flor da pele, as emoções bombando nas têmporas, a adrenalina fervendo dentro de... Dá mais aí uma expressão. Dos testículos. Mas vamos lá, nosso compromisso com o jornalismo é entender o que aconteceu de que é estreante nesse Rock Goal com o NX Zero defendendo as cores do Chelsea. Qual foi a razão da discussão de sua parte com o gigante irlandês James McDowell? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Mark. Se liga. Não, é o seguinte. Calma, rapaz, calma, calma. Eu vou correr pra caralho. Você quer respirar, ok? Não, não. Inspira, expira, inspira, expira, inspira. Tá sentido a contração já, não? Tá melhor, beleza. É, daqui a algumas horas, capaz de nascer. Vamos lá, e aí? Ninguém que jogue bola vai achar aquilo realmente estranho, porque sempre que a gente tá jogando bola, a gente manda alguém tomar no cu. Fato. Se você joga bola sem mandar ninguém tomar no cu, sem brigar com seus amigos, meu irmão, você não joga bola. No caso, nem era meu amigo, era um cara que eu nem conhecia, e aí os caras botaram uma pilha e a gente se estressou ali, normal, né? Mas tudo bem, já contei aquilo depois várias vezes, não tem nada. É engraçado, né? Porque, pô, era uma banda colorida, né? O pai de Ero Matanzo, não sei o que, então teve toda uma mítica ali em volta. Mas, porra, jogando bola. Normal. E realmente, quando ele devolveu um xingamento, eu falei, ah, não, desse maluco não, desse maluco não. O maluco da banda emo não vai mandar tomar no cu, não. Aí, aí, realmente. É, a gente, na época, queria ver sangue. E um emo levando porrada era prato cheio pra um bando de roqueiro retardado pós-adolescente. Vá. Antes de mais nada, é importante lembrar que se alguém tá sendo um personagem aqui, é o meu combatente que tá fazendo o personagem de um palhaço. Então, se é pra ser um palhaço em campo, venha ser palhaço que nem um homem, cumpadi. Beleza, ó, grandão. Porque pra vantar os senhores pra determinados lugares, você só tem que ter moral. Você acha que você me intimida com esse tamanho aí, né, mano? Não, meu tamanho não, pai. Você quer ser o motorhead aí, vai, fica na boa. Vai pra dentro, florzinha. Tirem as crianças da sala. Eu não tenho medo. Tirem as crianças da sala. Vai pra dentro, maluco. Tirem as crianças da sala. Tirem os arreglos do campo. Tirem o microfone da minha cabeça. Não tô com medo de você. Tirem, ó, eu tô com medo de você. Tirem as crianças da sala. Tirem as crianças da sala. Dá aí, esquerda, o primeiro. Respirem fundo. Eu não tenho medo assim. Respirem fundo. A agressão não leva a nada. Eu acho que só o amor constrói. Tenho o maior respeito pelo Matanza, mas aqui é jogo de futebol e tal. Eu até gosto do Matanza, mas o cara tá viajando. Só o humor constrói. Ou melhor, só o amor constrói. Bebe demais, fala demais, mas na real não desmerda nenhuma. A banda surgiu muito antes dos anos 2000. Tudo começa ali por 95. E as influências dos caras giram em torno do country, punk e heavy metal. Juntando tudo num troço só, virou o que a mídia apelidou de country core. Exatamente como eu estava ali dizendo, maldito mil pessoas, eu quero que vá embora. Em 96, a banda se firma de fato com o Jimmy e o Marco Donida. O Donida foi até o fim do Matanza em 2018. Daí, em 2019, ele integrou o Matanza Inc., que incluía ex-membros da formação, né, Matanza, mais o Vital Cavalcante nos vocais. O Matanza Inc. tá ativo até hoje, tem dois discos e um EP. É interessante quando uma banda termina e acaba se fragmentando e criando outras ramificações aí. Mais ou menos o que aconteceu com o Nervosa e o Cripta. Bom, o fim do Matanza sem Inc. no final é explicado pelo Mr. Jimmy. Sim, cara, vamos lá. Muito desse lance que eu te falei, inclusive dessa parada de fechar a caixinha, tinha a ver com o Matanza também. O Matanza acabou se tornando uma banda muito, um pouco refém do próprio Quadradinho, sabe? Isso é complicado. Por ter poucos músicos, por ter talvez entendido em algum momento que tinha descoberto o que deveria fazer, o que é um grandissíssimo de um perigo, sabe? Então você acaba... Descobrindo a fórmula? É, não vou falar que é fórmula não, porque o que a gente fazia não era vomitado. Era pensado. O problema é que antes de pensar a própria música, acho que a gente chegou num ponto de pensar demais o que era Matanza e o que não era e ter fechado demais esse lance. Acho que isso daí sim foi um... Pode ter sido um erro ali de trajetória artística. Mas, bom, a gente... Artista é foda, a gente passa a vida inteira tentando. A gente só sabe fazer as coisas por, né? Tentativa e erro, né? É, e são muitos erros, claro. Então hoje em dia olhar e falar é muito fácil, óbvio. Mas sim. E ir com o Jimmy Reddice, por exemplo, é totalmente diferente. Primeiro porque quando o Matanza terminou e eu comecei a fazer a banda com os caras, eu mesmo já entendi que eu tinha 20 blau anos de carreira, mas se eu não parasse tudo e começasse a pensar um pouco diferente, eu ia fazer, sei lá, um Matanza 2, não ia funcionar. Por mais que fosse um Matanza 2 com banjo, se eu não pensasse um pouco diferente em relação a tudo, não ia funcionar. Como o Jimmy disse, quando o Matanza parou, ele engatou esse projeto solo, o Jimmy and Rats, que tem uma pegada mais folk, com uns banjão comendo sorte. Alguns dos antigos membros da última formação, além do Matanza Inc., tem outros projetos também. O Don Escobar e o Jonas tocam juntos no Lâmia. O Jimmy também se juntou com outros mal acabados e formou o Matanza Ritual. Dentro desse novo Matanza, tem o Antônio do Corsos, o Amilka do Torture Squad, e o mestre dos baixos, Felipe Andreoli do Angra. O som do Matanza, eu sou honesto em dizer que eu não conhecia muito, conhecia bem pouco, mas sempre soube da importância da banda e do quão queridos eles eram, pelos fãs. E aí o Paulo chega para mim e fala, o Jimmy London, que obviamente eu conheço, inclusive da TV, da MTV, do Multishow e tal, montou uma nova banda, e a gente vai fazer uma turnê tocando Matanza, e nós pensamos em você para tocar com a gente. Eu falei, quem que é a banda? Falou, o Antônio Araújo e o Amilka Cristóforo. O Antônio é o guitarrista do Corsos e o Amilka é a batera do Torture. Eu falei, pô, meus amigos. Amigos e os caras encrenca, né? O Antônio, inclusive, a gente tem uma banda junto, chamada One Arm Away, que é uma banda de thrash metal. Verdade, verdade. E eu falei, tô dentro, tô dentro traço. O Jimmy eu não conhecia bem ainda, já tinha se encontrado, evidentemente. Mas, cara, foi rapidamente assim que a gente se conheceu, se deu bem, e logo parecia família já. Que legal. Foi uma coisa muito bacana. Bom, para os desatualizados que achavam que o Matanza tinha acabado, na verdade, não. Ele se dividiu em dois aí, o Ink e o Ritual. Continuou fazendo shows aí e lançando suas obras. E você, já arrumou uma boa briga de bar ao som do Matanza? Seja ele com ou sem Ink ou Ritual? Comenta aqui embaixo. E você, já arrumou uma boa briga de bar.